Oi Alain, foi tudo muito rápido, eu acredito que foi em torno de 30 segundos, 40 segundos o tempo de resposta entre eu constatar a perda de potência do motor e a escolha do local para pouso. Eu não tinha condições de retornar ao aeroporto, provavelmente se eu tentasse iria cair em cima das casas. Como é uma região lá muito habitada, tem casas e prédios, eu consegui visualizar o campo, fiz a curva e fui administrando a perda de altitude com o destino ao campo. E amorteceu um pouco a queda, a batida na rede de energia elétrica, isso nos ajudou bastante. A história toda começou quando eu constatei que uma das duas travas da porta estavam fechadas incorretamente, foi quando eu solicitei o retorno ao aeroporto, só que eu já tinha levantado o voo e passado da pista, então eu precisava ganhar um pouco mais de altitude e justamente nesse momento que eu constatei que o avião não estava mais respondendo como deveria, então ele não estava ganhando altitude. Pelo contrário, ele começou a perder a altitude e sustentação e com isso eu tentei fazer o retorno para a mesma pista que eu decolei e foi o que eu te disse no áudio acima, eu não consegui. E aí eu tive que fazer uma análise de risco, após os cheques de emergência não consegui reestabilizar a aeronave e o único lugar viável que tinha e que oferecesse menos risco aos populares, às pessoas que estavam na rua, nas casas, era justamente o campo de futebol que nesse momento estava vazio. Assim que houve o toque no solo, eu senti muita dor, falta de ar, mas eu tinha como obrigação retirar todos os passageiros, consegui tirar os passageiros, a Uipan Sari foi a minha filha mais velha, que também sentia falta de ar e muita dor, mas eu consegui tirar os dentro do avião porque havia um sério risco de explosão, de incêndio, porque os dois tanques estavam cheios, então eu consegui tirá-las e mesmo com muita dor. Aí eu me afastei uns três ou quatro metros da aeronave e caí no chão, porque eu não consegui mais caminhar em decorrência da fratura na minha coluna. Aí dois alunos me pegaram e afastaram um pouco do avião. Foi quando eu pedi para que as pessoas se afastassem também da aeronave ante o risco de explosão iminente. Até aproveito a oportunidade para você também, postei isso no Instagram, para que as pessoas não julguem o que não conhecem. Eu ouvi desinformação, parece que até por parte dos bombeiros, que a aeronave só tinha capacidade para três pessoas e estava carregando cinco. A aeronave tem capacidade para um tripulante e mais três passageiros. E eu, apesar de ter mais uma criança, ela era uma criança de colo. E isso não apresenta nenhum risco para a aeronave, porque eu respeitei o peso de decolagem máximo que o manual do fabricante autoriza, que é 1.315 quilos. Eu não tinha nem 1.200 quilos, então eu ainda estava com peso de sobra. Então as pessoas não devem fazer esse certinho de julgamento, porque levam a informação de outras pessoas leigas a também vincular informações incorretas. Outro julgamento incorreto que as pessoas fazem é sobre a remoção das pessoas no avião. Eu não tinha escolha, mesmo com suspeita de fratura nas costas, eu tinha que tirar as pessoas de dentro do avião. Era muito importante ante o risco que eu te falei de incêndio. O combustível de aviação, a V-gás, é altamente inflamável. E o motor estava quente e corria o risco de pane elétrica, de curto circuito elétrico. Consequentemente, chamas do motor que se alastrariam para os tanques, que é justamente sobre as asas onde está a porta. Então eu não podia, de forma alguma, postergar a saída das passageiras de dentro do avião. E isso foi determinante. Mas graças a Deus o avião não pegou fogo. Eu não acionei o trem de pouso para pousar em emergência, justamente porque corre o risco ainda maior do avião capotar ou mesmo se enroscar em rede elétrica. Então eu pousei sem trem de pouso.